Bernardo Sousa, está tudo pensado. Piloto e Gomes já sabem onde vão viver. Bernardo Sousa e Bruna Gomes mostram-se cada vez mais apaixonados e, apesar de a jovem de 26 anos estar prestes a passar uma temporada no Brasil depois de ter participado em dois reality shows da TVI consecutivos, em que se sagrou vencedora do Big Brother, desafio final. O casal já tem planos muito bem pensados, mais propriamente, onde vão querer viver no futuro. Lisboa foi a resposta dada pelo piloto, que já regressou às competições e ganhou recentemente o Rally de Lisboa. Verão lá, no Brasil, verão cá, em Portugal. Herói ideal. A minha vida e os meus negócios estão todos em Lisboa. A sardinha do Tejo, empresa de Bernardo Sousa, está a crescer, estamos a pensar expandir o negócio. Revelou o vencedor do Big Brother famosos dois a um site. Bernardo Sousa contou ainda que, entre os dois destinos, haverá também algumas passagens pela Ilha da Madeira. Onde nasceu e cresceu. Os meus sobrinhos, por exemplo, adoram a Bruna, Gomes. É, claro, queremos fechar o ano na Madeira, avançou o empresário à selfie. Entretanto, os pombinhos aproveitam todos os segundos até a influencer e embarcar para terras brazucas no próximo fim de semana. Após ter perdido o voo no passado dia 26 de dezembro, Bernardo Sousa escondiu medo, o pavor de estar em público. Agora, o companheiro de Bruna Gomes decidiu recorrer a terapias para o ajudar a lidar com o problema. Achava que isto ia passar e habituar-me, mas vou fazer terapia para lidar com isso. Não é vergonha nenhuma, contou a uma publicação semanal. Cada um tem as suas fraquezas e as suas forças. Esta foi uma que descobri pelas melhores razões. Já deveria ter iniciado a terapia. Mas ainda não tive tempo. É uma coisa que vai ter cada vez mais importância se continuar a ter trabalhos neste meio. Confesso Bernardo Sousa TV+. Continue a ler aqui.